E aí, Francisquinha, ó, a moto tá precisando de uma piscina, aí eu acho que ali é uma piscina. Bora passar lá? Pronto, ó lá. E aí, pessoal, vamos ter que fazer uma remédia, você sabe mexer com moto, algum de vocês? Nós todos sabemos, né? Você sabe mexer com moto, rapaz, porque vamos abrir agora a sua piscina aqui, viu? Mas mexe bastante. Nós vamos ganhar dinheiro. Você sabe mexer com a moto mesmo? Você sabe mexer? Ah, Maria, só o que usa. É mesmo? Uhum. E você também sabe, né? Ah, não, é pra olha-cola de todo jeito. É, pra olha-cola. Tem que olhar, porque só gravando vídeo não vai não, nós temos que fazer alguma coisa, né? Uhum. Pô, peço de nós virar de perna para cima e nós veste. É, é. Sobe ela com a balança e lá. É pra mexer de todo jeito, né? É, é. Nós mexer de todo jeito, né? Com certeza. Pois é, tá vindo um cara ali, ó. É, um zero. Tá vindo um ali, ó. Tá vindo um ali, ó. Tá vindo um ali. É, vamos sentar, vamos sentar aqui. Nós estamos aqui muito importantes, né? É. Vamos lá. Vamos sentar aqui, né? Barrilha aí. Ó, para. E aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sente aí. Pra eu... O seu moto aí vai consertar, rapaz. Se eu vim consertar a moto aí, rapaz, eu vi aí o oficina. Fazer revisão, é? É. Ah, mas não. Revisão. Não, não. Revisão, o que é que vai fazer? É eu ou você? Quem cai sem? Os três melhor, né? Os três. Todos os três é boa, né? Mas aqui o negócio é o seguinte. Paga adiantado. É. É. Quanto é que é? Quanto é que é aí? Trezentos contos, tá bom? Não, não, não. Escontinho. Duzentos. Duzentos e noventa e nove, noventa e não. Pronto. 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 Tá aí. Eita, menino. Eita, Deus. Esse ratinho de dinheiro. Pronto. Vamos lá. Você vai vir olhar mais lá como é que é o processo? Vou acompanhar, vou acompanhar. Vamos lá, vou lá. Pra lá. O que é o serviço de vocês? Nós estamos chegando aqui agora. Vamos lá botar os motocicletos pra baixo, né? Colocar os motocicletos pra baixo. Pera aí, você vai quebrar a minha mota. Ah, não é botar os motocicletos pra baixo, não? Não, não. Aí, olha como é que estão os pneus. Olha como é que estão os pneus. Olha como é que estão os pneus, é? É, está cheio. Está cheio, filhão. Estou cheio. Olha os metais de espelho. Os espelhos são quebrados aqui, mas dá para ver alguma coisa. Olha como é que está a tinta. A tinta está um pouco aqui. Vamos dar uma revisão bem revisada. Tem que ir dar uma revisão, né? A outra roda. A outra roda, filho. Pronto. Viu? E como é que está o farol? Está no lugar? Está tudo certinho, viu? Ei, patrão. Já está bom, né? Está bom, já está bom, né? Pronto. Pode ir embora. Pode ir lá, filho. Não, para aí. Não, para aí. Pode ir embora, viu? Está ali. Não, mas espera aí, Zé. Que revisão é essa daí, Zé? Que revisão é essa daí, Zé? Que revisão é essa daí, Zé? Estamos revendo. Já está certo. A nossa revisão é uma revisão barateira e livreira. E livreira. Rápido e barato. Desse jeito eu vamos embora. Vamos embora. Eu quero o meu dinheiro. Não, não, não. Espera aí. Calma aí. Estamos em segurança. Estamos em segurança. Segurança. Você não ensinou bem direitinho a reviseira? Sim. Pronto. Estamos bem direitinho a revisão. A reviseira já está bem direitinho, né? Pronto, está pegando. Calma, patrão. Não, está bom. O Zé revisou tudo de direitinho. Testou tudo, está tudo bem. Mas eu acho que você ensinou ele muito errado. Você acha? Eu acho. Não, mas o irmão está ligando. O Zé é insabido. Vem daí. Só de repente ele já disse que está tudo bom. Até o tanto de gasolina também, ó. É, mas o teste está tudo. Está tudo certo. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Está tudo perfeito. Vamos embora. Vamos embora e eu vou dizer para mais gente que não vamos na sua piscina, né? Vamos embora. Para mais gente aqui é bom e barato. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ó. Você disse que a nossa revisão é barata e é ligeira, né? Tem que separar para o pessoal. Você sabe quem foi que ensinou essa revisão nós? É. Foi o Thiago Motta. Foi o Thiago Motta. Foi o Thiago Motta de Zé. Tem jeito que tu é inteligente para ganhar mais dinheiro que eu. Está fazendo ligeirinho. Pronto, está fazendo a revisão aí. Você põe, valeu então. Eu vou embora. Aí você passa lá, viu? Para ver como melhor. Você passa lá e diz assim, o Thiago agora vamos dar revisão só lá no Zé. Para todo mundo, viu? Eu vou mandar o Thiago me chamar lá para o Thiago me dar mais umas aulas. Uma explicação. É, uma explicação. Uma explicação, né? Pronto, é. Porque ele me ensinou assim. Olha como é que estão os pneus. Não foi? Você olhou a roda? Olhei a roda aqui. Está tudo ok. Tudo ok, seu moto. Está bom, hein? Está feita a revisão. O Thiago Motta se garante. Mas vocês aí... Não, eu estou seguindo esse moto, Thiago. É. Está tapado. Está tapado, né? Está tapado, né? Bora. É. Não, mas espera aí. Espera aí. Bora embora aqui. Vamos fazer um negócio aqui. Bora. Está em lado desse vídeo, né? É. Olha, eu nunca pensei que eu ia arrumar tanto freguês desse vídeo. Ih, tanto é. Foi só um. Foi só um. Não, mas foi só um. Ah, foi só uma meia que você vai, né? Você fala para todo mundo, né? Pronto. Que vai ter muita coisa. É barato, tem muito rabo. É. Rode até a vossa moto deles. Olha, aqui você pode pagar até de duas vezes. Pode. Se for 300 reais, você dá 299. Amanhã você dá um centavo. Não, meio dia. Pode dizer. Pode duas vezes. Pode duas vezes. Pronto. Pode ter. Mas você é muito sabido, né, Zé? E é porque eu estou aprendendo. Não, aceita cartão, né? Eu estou aprendendo agora. Aceita cartão, né? Aceita. Cartão do SUS. Cartão do SUS. Cartão do SPS. Cartão do que mais? Boas famílias. É. Aceita tudo, hein? Vale tudo, né? Vale tudo. Vale gás. É. Vale até gás também. Aí você diz para todo mundo que no Zé é barato. Paga de duas vezes. Até o cachorro parido, acho que estamos aceitando. Ah, cara. Cachorro parido, né? O Zé é muito sabido, né? Além de ser lindo é sabido, né? Rapaz, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pera aí. Aí eu trabalho aqui, né? Quando você trabalha aqui na oficina. A oficina do Zé matou o britão do sertão. Pronto. Perfeito. Aprendeu com o Thiago Mota. Pronto. E o Ronaldão Daltalique? O Ronaldão Daltalique disse assim, Zé, além de ser lindo é inteligente. E o Lucca. O Lucca. E o dançadeiro. Porque assim, quando chega a moto aqui, ele sabe dançar muito. Sabe dançar muito. Você sabe que ele é mó dançadeiro? Sabe dançarino. Dançarino. Pronto. Vamos terminar esse vídeo e dar um salto para quem? O Ronaldão. O Fernando. Fernando. Titi, que é nosso chapa. Titi, que é nosso chapa. Titi, que é nosso chapa. Que é o Carlinho, ó. Sabanagem de moto, Rato. Sabanagem de moto, não? A toda juventude, saudade dos meios. Ela disse que ia ensinar direto. A Thalia. Você. A Thalia. A Cristina. A Cristina. Minha vó. A vó do... Olha, já está levando a vó dele, ó. A vovó. A vovó. A todo mundo que assiste, inclusive, Zé. Pronto. A Jaqueline. A Jaqueline, que é muito bonitinhozinho. Mulher do Fernando. É, é. Minha vó. Qual o nome dela? A Graça? Pronto. A vó Graça do... Ele se lembrou. Qual era aí? Galera, eu só pedi a vocês aí... Deu uma ajuda, Zé, aí. Se inscreve no canal do Zé, viu? Que é só sucesso. E... Cada um para se inscrever, está ajudando o Zé, viu, galera? E a gente agradece. E dá para rolar um sorteio amanhã, de uma cachorra parida. Quem quiser, viu? Pode se inscrever no sorteio, da cachorra parida. E você, tia. Aí, mandar um sal para a família. Não, né? Geral, né? Geral, aí, pessoal. Que Deus abençoe, né? Que... Prefare bênção para nós, né? Porque o Zé além de ser bonita inteligente aí... Tem que... Tem que... Ajudar aqui... Pera aí, ó. Não dá, né? Vamos dar uma pausa aqui com o menino que quer falar uma coisa. Fala aqui uma coisa aqui, pessoal. Até levantar aqui você. Fala aqui o que você quer falar. Bora, mãe. Vou pôr um... Canidade. Pronto. Eita, rapaz. O bicho é inteligente. Vamos fazer outro canidade. Vamos fazer outro canidade. Salve para vocês aí. Vamos botar nesse vídeo com o quê? Você... Você que assiste o canal do Zé... Deixa o like. Se inscreva no canal do Zé Maturo, que ele está no sertão. Se você for lindo... Fica mais lindo. Fica mais lindo. Ó, né? E você botar na outra link, você fica assim, bem pezinho. Lindo igual o Zé, né? Ó, na outra link fica mais lindo. É sim. Um beijo para todo mundo de Forquilha, Sobral, Muraíra, Fortaleza, Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Alô, Copacabana. Ipanema. Lebron. Pronto. É... Tem mais outra também. Jacaré Paguá. Agora é pagado do Eldo, né? É, o Eldo Melo. Pronto. Vocês... Procurem aqui. Ah! E tem que mandar também um alô para o cara da cabezinha pequenininha. É, o Francisco, né? Francisco Melo. O senhor já me disse uma bola hoje? Hum. É o... O nome daquele professor? Raimundo Donato. Raimundo Donato. O apelido dele é Raimundo Donato. É. O apelido dele é Raimundo Donato, viu? O apelido dele é Raimundo Donato, viu? É. O apelido dele é Raimundo Donato. Raimundo Donato tem a cabeçona? Ah, aquele ali é só Intel, viu? É. É. É mesmo. Rapaz, então bora terminar as vidas? Bom. Um, dois, três. Deus abençoe a vocês. Saúde e paz. E aí... Amo? Amo. Agradecer, né? Amo. Um, dois, três. Eita, Deus. Valém. A gente tá morto. Bora, a gente tá morto. A gente tá morto. A gente tá morto. É porque ele deu dinheiro, né? Limpa. Tchau, tá.